Este é o segredo para um frango crocante e suculento, aqui tenho 1 kg de frango Vou temperar com sal a gosto Alho a gosto Páprica a gosto Açafrão a gosto Pimenta do reino a gosto Limão a gosto E misturar bem Me conta como você faz o frango na sua casa Adoraria conhecer a sua receita Agora vou acrescentar 2 ovos 1 colher de sopa de maionese 1 colher de sopa de amido de milho E misturar E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste Para eu te mandar um abraço especial O abraço de hoje vai para a Vilma Miranda da cidade de Sorocaba Eu fico feliz que esteja gostando das nossas receitas Em uma forma eu vou adicionar um pouco de óleo e espalhar bem com o pincel Em seguida vou adicionar o frango dentro Eu vou adicionar 3 batatas dentro da tigela que estava o frango E misturar o molho que restou Em seguida vou colocar as batatas dentro da forma Entre os espaços de frango Pessoal, essa receita fica incrivelmente deliciosa Faça na sua casa, eu tenho certeza que você vai amar E vou despejar o restante do molho por cima de tudo Cobrirei com papel alumínio e levarei ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos Depois desse tempo vou retirar o papel alumínio e colocar de volta no forno por mais 30 minutos E nosso frango já está pronto, olha que delícia que ficou Espero que você tenha gostado dessa receita Muito obrigada por ver este vídeo até aqui Eu te vejo no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!